Após 40 dias de obras, a ponte que liga as localidades de Carapina, Fazenda e Caripi e também a localidade de Vila do Joaba, foi entregue à comunidade. Autoridades estiveram no local acompanhando a finalização das obras e contam sobre a importância da ponte para a localidade e deixam seus agradecimentos. É um grande avanço para essas comunidades, né? Eles estão precisando muito dessa ponte de ligação aqui. Eles precisam para escoar a sua produção, né? Aqui passam também os ônibus escolares, né? É mais uma segurança para que as crianças tenham acesso às escolas. Então a gente fica muito feliz de estar entregando aqui essa ponte para a comunidade. A gente fica muito feliz que o governo hoje entrega a essas comunidades esse grande avanço, né? Que vai favorecer também para o turismo, né? Que é uma área turística de aqui de Cametá. Então a gente fica feliz porque o governo está cumprindo uma grande promessa de campanha. A gente agradece muito ao prefeito Vitor Cassiano, dando esse apoio à CETOB, que ela veio entregar esta obra hoje, aqui dia 19 de dezembro de 2021. Pouco mais de 40 dias entregando essa obra de suma importância para a trafegabilidade desse povo bom e amigo aqui dessas cinco comunidades. Obrigado. Obrigado.